Vem, vem, vem Levamos no peito a cruz do Senhor Somos guardiões da rainha O manto sagrado é o nosso escudo Filhos de Maria consagrados pela mãe Em ordem de batalha, de joelhos no chão Com o terço na mão Soberana, rainha do céu Exército de Maria Sou teu servo fiel Soberana, rainha do céu Exército de Maria Sou teu servo fiel Oh, 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 Maria Oh, 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 oh Somos o exército de Maria O Senhor, o Senhor, o Senhor Levamos no peito a cruz do Senhor Somos guardiões da rainha Seu manto sagrado é o nosso escudo Filhos de Maria, consagrados pela mãe Em ordem de batalha, de joelhos no chão, com o terço na mão Soberana, rainha do céu, exército de Maria Sou o teu servo fiel Soberana, rainha do céu, exército de Maria Sou o teu servo fiel Soberana, rainha do céu, exército de Maria Sou o teu servo fiel Soberana, rainha do céu, exército de Maria Sou o teu servo fiel Fiel Oh, 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 oh Maringa Oh, 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 oh Maringa